E aí, seus visionários, suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafoca, e vai começar aqui um react boladão, trazendo aí Jovem Dex, Cris, Jayalook e Ale, Visão, Mixtape, Jovens Pretos Milionários, certo? Salve aí, Pineapple, salve, Rache Produções, Collab Sinistra, e vamos ver como é que vai estar isso aí hoje, participação especial aí do Flipão, Nigéria, dá um salvo. Tu aí, ao vivo, salve, salve, Flipão, Nigéria, Indahouse, seu modo, segue lá, que é nóis, que o movimento acontece, não é? Acontece ou não acontece? A lógica acontece, aqui Flipão, Nigéria, aqui Z3Turquia, rapaz, tamo junto, é ou não é? Fala aí, Z3Turquia, fi, é nóis. Daquele jeito lá, família, você que tá vendo isso aí no YouTube, esse vídeo tá sendo retirado da live aqui do site roxo que você conhece, que é a Twitch, meu irmão. E aí a gente tá aí desenrolando aqui, postando os vídeos aqui, mais conteúdos aí pra vocês. Firmeza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, é pra você não perder nenhuma novidade, você pode panca. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, e vamos pra cima, meu irmão, porque já está alto para... A sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. Ai, meu Deus, meu coração. Um, dois, três e... Bora. Pineapple e Hash. Olá, B. Cris. Lá vem, hein, mano. Já é louco. Já é louco. Olha isso, mano. Jovem Dexter. Olha como ele vem, bem velhinho. De bem galinha. Ah, mano, velho Dexter. Velho Dexter, que jovem. Tchau. Velho Dexter. Velho Dexter. Velho Dexter. Uhum. Yeah. Uhum. Sarra em mim, quica em mim. Beijo sua boca com bala e skin. Fecho com atirador e foco na melhoria é o melhor pra mim. Pensamentos me deixam ruim. Meu tênis tão caro valendo um rim. Negra, eu fiz essa onda fluir. Minha mina é gostosa e parece é chulê. Eu tô com J.A. no estúdio, eu faço hit. Se eu tô com a Lena, trap house, eu chamo as beat. Se eu tô com todas essas grifes no meu kit. Se eu tô girando essa grana com meu mano, Chris. Dois minutinhos de piroca, lá dentro ela fala, meu nego não para, eu tô quase. Entro de Jordan, nessa jacuzzi, eu flutuo na vibe, eu não ouço fogazes. Gang, sarra em mim, fica de biquíni, tira esse jeans. Choga esse alvo que cê tem na raba, que além de jet-top, eu te acerto todinho. Tênis, baraco, só paga os meus, é por isso que eu uso de cada. Meus dangos, todos usam no fuzil, juro que são de boa, até que eu gritava. Uhum. Que a lock é pilota, nave portada. Não ouvi cê tá com a boca lotada. Nem porquê eu faço cara de santa que eu juro que não percebei nada. Uou, uou. Juro que eles não vão perceber nada. Boa, ligam a Blade Blade. Gostoso, ligam um cupcake bem confuso. Sequência de xota na minha face. Tiro nesse nego com a cara na mão. Daquias igrejas tão na contenção. Liguei pro Alele já passou a visão. Que essa novinha quer jogar pro bonde. Então joga xota pra mim. Na sua tela chora, mas sei que tá feliz. Sabe que o problema nunca mais vai ser Jean. Todos esses manos agora vão ser vice. Visão. Me passa a visão. Nunca tô no Visa. Olha essa visão. Ela no meu colchão. Até maravilha, filha. Visão. Me passa a visão. Nunca tô no Visa. Olha essa visão. É a terceira faixa da mixtape. Jovens Pretos Milionários. Uma collab entre a Pineapple e a Rash Produções da Bahia. Certo? São seis faixas com videoclip. Jovem Dex e Ale representando a Rash. E Cris e Jaya representando a Pineapple. Participações especiais. Chamã e Borges. Caralho, mano. Muito chave. Jovem Dex. Já saiu algumas. Já fiz aí o React, mano. Chegou foda. E a referência que eu queria mostrar. Não vou nem mostrar tanto do som, né, mano. Para não pá. Mas é... Pum. Deixa eu ver aqui, ó. Wet Bad Gang, mano. Essa é a... Sou irresponsável. Pega essa visão aqui. Essa é a referência, rapaziadinha. Vou deixar sem som aqui. Só imagem. Olha lá. Wet Bad Gang. É, tá vendo? Olha que louco. Olha os caras da mesma parada. Assim, tipo, velhão. Tá ligado? Olha lá. Uma referência assim. Os caras da Pineapple que tem uma... Uma collab junto com eles. Tá ligado? Que é... Acho que o nome da música é Cocaína. Se eu não me engano, mano. Deixa eu ver. É... Pineapple... Cocaína. Acho que é isso. Não sei. É aqui, ó. Cocaína é o Gisson, o Pau Lucas. E alguns desses irmãos aqui fazem parte da Wet Bad Gang. Tá ligado? Então tem essa referência aí. Bem sinistra, mano. Pesado demais. E vamos comentar aí sobre o ponto aí, mano. Que... Caralho. Esse videoclipe aí, ó. Esses bagulhos de filme aqui do lado, tá ligado? De filme antigo assim, ó. Manja. Sim, mano. Pesado, né? Ó. Tipo... A imagem chubiscando assim, ó. Manja. Já passou o ponto em 10. Cê já virou. Quebra. Cê é louco. Velho Tex. E ó a imagem. A imagem meio... A imagem meio... Tá ligado? Muito bravo. Uhum. Uhum. Sai em mim. Kika em mim. Beijo sua boca com bala ski. Fecho com atirador e foco na melhoria. É o melhor pra mim. Pensamentos me deixam ruim. Meu tênis tão caro valendo um rim. Nega. Eu fiz essa onda... Tênis tão caro valendo um rim. Tênis tão caro valendo um rim. Hahahaha. Caralho. Essa foi muito chave, tia. Esse velho Tex tá... Tá... Tá serelep, né? Tá serelep. Onde vai, mano? É que zica. Tá zíquio, mano. Parece... Parece a chumlep, foda. Eu fiz essa onda que apareceu aqui. Deixa eu ver. Meu tênis tão caro valendo um rim. Nega. Eu fiz essa onda fluir. Minha mina é gostosa e parece a chumlep. Se eu tô com... Olha lá. Hahaha. Eu não sei. Qual que foi a chumlep. Pensagem subliminária, hein? Pensagem subliminária. A Céia tá apontando pro Jaya. Se eu tô com Jaya no estúdio, eu faço... Ah, se eu tô com o Jaya. Aí ele apontou ali. Acho que é isso. Só um Jaya só. Eu tô com Jaya no estúdio, eu faço hit. Se eu tô com a Lena Trap House, eu chamo as beats. Se eu tô com todas essas trips no meu kit. Se eu tô girando essa grana com meu mano Chris. E ele fala de todos. Ele fala assim, eu tô com o Jaya no estúdio fazendo um hit. Se eu tô com a Lena Trap House. Eu chamo as beats. E se eu tô com... É, como é que é? Eu tô fazendo girar essa grana. Eu tô com o meu mano Chris. Foda. Eu gostei desse salve, mano. Dois minutinhos de piroca lá dentro. Ela fala, meu nego, não para. Eu tô quase dentro de Jota. Começou já com esse crachado. Depravation. Social depravation. Você é louco. Quer ver, ó. Progra essa ref. Isso é brisa mito. Vamos lá, vamos lá. Para. Sarra em mim. Fica de biquíni. Tira esse jeans. Para. Sarra em mim. Fica de biquíni. Fica de biquíni. Tira esse jeans. Eu acho que ele tirou daquela. Tira a calça jeans. Bato o fio dental. Caralho. Muito chave, tio. Cara, é Cris. Você é moço. É isso aí, Cris. Muito chave, mano. É que na hora eu não ouvi esses barulhos. Mas, pô, peguei a referência, mano. Ó. Pode crer, pode crer. Eu acho que é isso mesmo, mano. É a filha do samba, né? Salve se pedir, né? Todos os meus manos usando o fuzil. Juro que eles são de boa até que um destrava, tá ligado? Se até alguma ali destravar, todo mundo chega e destravar também. É, louco. Tá ligado? Essa bola aí foi um bagulho, mano. Foi um efeito especial. Juro que eles não vão perceber nada. É, já fez a transição já, ó. Pra saber que a bola passa, né? Juro que eles não vão perceber nada. Pô, ligam a play, play. Pô, ligam a play, play. Gostos, ligam o cupcake. Tô confuso. Sequência de xota na minha vez. Giro nesse mego com a K na mão. Decks e Cris já tão na contenção. Liguei pro Alele e já passo a visão. Que essa novinha quer jogar pro bonde. Então joga a xota pra mim. Na sua tela chora, mas se que tá feliz. Sabe que o problema nunca mais vai ser din. Todos esses manos agora vão ser vice. Visão, me passa a visão. Nunca tu não visa. Olha essa visão. Ela no meu colchão. Até maravilha. Visão, me passa a visão. Nunca tu não visa. Olha essa visão. Ela no meu colchão. Até maravilha. É isso. A dona costa agora bateu, né filho? É, tá tudo velho já, né? A idade vem chegando, filho. Fala, mano. A cara do jovem. Melhor do jovem. A cara do jovem rapaz. Bom demais, mano. E aí, seus velhos pretos milionários. Velhos pretos milionários. Velhos pretos milionários. Certo? Ah, mano. Pesadíssimo aí. E essas aí são as nossas considerações também. Trampo louco. Beatzão. Quem foi que fez o beat, meu irmão? Vamos ver o beat. Quero ver o beat. A batida. Só tem mixagem em Portugal e masterização aqui do Dracos, mano. Não tô ligado quem fez o beat aqui. Mas tipo assim, deve ser de alguma... Como é que é que eu falo? Deve ser gringo com alguma licença. Não sei. Porque não tem nenhum nome do mano aí. Não sei. Capaz. Acho que pode ser isso, mano. Não sei. Mas estamos juntos. Satisfação. Parabéns todo mundo aí do videoclipe. Os moleques no som tão quebrando. Essa mixtape tá braba demais, mano. Que pesada. E é isso, mano. São as nossas considerações. Espero que você tenha curtido e se curtiu. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Seu motherfucker. Segue a gente nas redes sociais aí que o movimento acontece. Acontece de verdade. Vamos pra cima. Flipão. Dá um salve aí na rapaziada aí pra nacionalizar aí. Vamos pra cima que o bagulho é louco. Entendeu? Ninguém tá de chapéu no bagulho nas ideias. Tá de chapéu do outro lado. Respeitar o pai e a mãe. Entendeu? Escovar os dentes antes de dormir que o bagulho é louco. Tamo junto. Viver. É a chave. Essa é a chave. Então, muito amor. Certo? Daquele jeito. Em breve tem mais reactions. Em breve tem mais análises. Tamo junto. É nóis, cachorro do mato. Tchau. Tchau.